TV Seridó, um ano contando nossa história. Oferecimento, Iwemato Laboratório, MK Informática, MK Vex, M-Dias Supermercado, Farma Fácil, Trindade e Dantas, Rede Fácil Construir, IWF Construções e Empreendimentos. A festa de São Sebastião, mas foi Padre Cícero homenageado na primeira apresentação da noite feita pelo Baú Nordestino. O grupo de teatro chamou a atenção do público e agradou. Os artistas que se apresentaram na praça na terceira noite de festa contaram com a presença do público, que também acompanhou o sorteio de 25 abadais do bode elétrico. O sorteio foi uma promoção da Prefeitura Municipal. Esse sorteio faz parte da campanha que o município de Parelhas lançou. Você contribui, o município retribui. Essa campanha, ela sorteia 100 abadais do bode elétrico, que o bode elétrico também tem um patrocínio da Prefeitura de Parelhas, e em contrapartida, o bode elétrico nos fornece 100 abadais para nos associar com os nossos contribuintes. Música também foi uma das atrações. No projeto Artistas da Terra, a dupla Jarvos e Aninha mostrou o seu trabalho e fez a noite de quem se acomodou nas mesas, como Maria das Graças e família. Foi o momento para matar a saudade dos parentes. Das amigas dos primos, quem te vê de Aniana, esse mês fazia 40 anos que eu não via, né? Aí se encontrou isso aqui, fazia 10. Nízia, que mora em Natal, diz que as atrações musicais na Praça Arnaldo Bezerra é uma boa opção para a noite. Parelhas, como sempre, a cultura é primeiro lugar, né? Em todas as situações, em todos os momentos, eu tenho vivido e visto e acompanhado essa evolução de Parelhas, é fantástica. Não perde as raízes e, ao mesmo tempo, acompanha a modernidade. Parelhas é sempre assim, fantástica. E se agrada ao público, agrada aos músicos. Todo ano a gente participa dessa festa. E para a gente, assim, que é da cidade, né? O pessoal da prefeitura apoia muito a gente nesse sentido. Sempre está oferecendo espaço para todos, na medida do possível, para a gente divulgar o nosso trabalho. Isso é muito bom, né? Eu não me encontro uma balada só pra te desistir. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que eu estou aqui na vida de perto. Começa agora e gosto. É diferente, sou louco. Só saber que eu estou aqui no que fazer. Eu não me encontro uma balada só pra te desistir. Eu não me encontro uma balada só pra te desistir. E aí